Mesmo com o desaparecimento do grande mestre e mentor, seus discípulos mantêm a chama da justiça acesa em seus corações. Durante o dia, eles trazem alegria às crianças carentes da comunidade. Mas à noite, as máscaras caem e protegem as mesmas crianças do crime e de autoridades deturpadas. Nem todos os heróis usam máscaras. Alguns dançam e fazem parkour. Keepers of Tales apresenta Sobe no Muro, um RPG baseado na carreta furacão, com o sistema Karyu Densetsu.